Com o aumento do poder computacional disponível, hoje vários setores do conhecimento utilizam ferramentas da aerodinâmica computacional. Na indústria aeronáutica, a aerodinâmica computacional é usada desde as fases preliminais de desenvolvimento com ferramentas de baixa fidelidade, como por exemplo o método dos painéis, até fases mais avançadas em que usam-se ferramentas de alta fidelidade, como por exemplo o CFD completo. Mas claro, os exemplos de indústrias que utilizam ferramentas da aerodinâmica computacional hoje excedem a indústria aeronáutica. Por exemplo, a indústria automotiva utiliza ferramentas como o CFD para estudar a aerodinâmica dos veículos, mas não só para isso, e também para investigar sistemas internos e mesmo motores de combustão interna. Na indústria eólica, ferramentas como o CFD e códigos variados são utilizados para se fazer o estudo não só do desenho das pás dos geradores eólicos, mas também para estudar a melhor localização de um sistema de distribuição de energia eólico e a interação entre diversas turbinas eólicas. Na indústria naval, vários exemplos são também encontrados hoje, sempre usando ferramentas que são comuns à aerodinâmica computacional. E podemos também citar, por exemplo, a construção civil, em que usam-se ferramentas desse tipo para se estudar o efeito do vento em diversos tipos de construção.